Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o Plano de Jogo, fazendo uma saudação especial para a cidade de Barra do Ribeiro, para Campo Bom e também para a Estrela, que acompanham a programação da TV. Aliás, todo o estado do Rio Grande do Sul acompanha a programação da TV, porque a TV é mapeia o estado do Rio Grande do Sul. Você que está resfriado ou não está resfriado, se agasale porque vem muito frio por aí, tá legal? E o Plano de Jogo começa destacando estes assuntos. Dupla Grenal estreia no Brasileirão em busca de título que não comemora pelo menos 20 anos. Depois de 15 anos, Brasil de Pelotas volta a disputar o Brasileiro da Série B. Bicampeão Olímpico participa de lançamento do Dia do Desafio em Porto Alegre. Que maravilha, né? A dupla Grenal estreia neste final de semana no Campeonato Brasileiro. No domingo, aqui, o Inter recebe a Chapecoense no estádio Berahil a partir das seis e meia da tarde. Campeão gaúcho contra o campeão catarinense. Já o Grêmio enfrenta o Corinthians de Tite, quatro da tarde no Itaquerão, jogo duríssimo. O comentarista esportivo João Garcia fala das possibilidades da dupla no Brasileirão. Meu amigo, João Garcia, por favor. Ainda há tempo de ser competente na contratação e não pode vender. Mas aí é que eu te digo, como é que tu mantém uma folha de pagamento acima de 10 milhões de reais por mês? Com um público que, quando dá 25, 30 mil, dá 40 mil numa decisão de campeonato gaúcho. No mais, os estados podiam ser pequenos para 25 mil pessoas. Não precisava ter estado para 50 mil pessoas, porque mais das vezes estão vazios. O Internacional ainda tem cento e tantos sócios, né? Mas se tu fizeres as contas, eles têm que vender. E aí, ao venderem, eles perdem qualidade. E ao perder qualidade, perde campeonato. Tem uma coisa no Rio Grande do Sul que se consacrou, que é a vaga da Libertadores. Então, a vaga da Libertadores é mais ou menos o que diz o poeta do samba aquele. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Ou seja, o medo de perder a vaga da Libertadores faz com que se concentre mais na Libertadores do que no título, porque o título vai embora. O título vai embora, já disparou o Cruzeiro, já disparou o Flamengo. E vão disparando os clubes do eixo Rio-São Paulo-Minas. E nós vamos ficando para trás. Nós vamos ficando para trás. O Internacional está desde 79 sem ganhar um título. E pontos corridos é aquilo que eu te falei. Tem que ganhar as primeiras rodadas para fazer uma gordurinha para poder queimar no resto do campeonato. E, em síntese, nós não temos dinheiro para ser campeões. Obrigado, João Garcia. Um dos grandes comentaristas do estado do Rio Grande do Sul, meu querido amigo João Garcia. Por que a dupla Grenal, o Garcia falou ali muito bem, os caras comemoram vaga de Libertadores como se fosse o máximo, né? Chega, isso é muito pequeno para o futebol de Grêmio Internacional. Tem que pensar grande. Tem que pensar grande, tem que pensar em ganhar título. O último do Grêmio foi em 95, o último do Inter foi em 79. Por que que, pelo menos, há 20 anos a dupla não ganha nada? Quem opina agora são os torcedores de Grêmio e Inter, Inter e Grêmio, aqui no plano de jogo. Eu acho que é falta de competência da diretoria, das diretorias. Porque o dinheiro mesmo está lá em São Paulo, né? Os investimentos maiores estão nos times de lá, então os melhores jogadores vão para lá, né? O time brasileiro, o Brasileirão, é um dos times mais fortes, assim, se tu vê na Inglaterra, na França, eles, tipo, sempre tem dois, sabe, que ganham o campeonato. Aqui no Brasil, quando começa o Brasileiro, ninguém sabe quem vai ganhar. Aí depende de muitos fatores, né? Tem que ter direção competente, tem que ter time que tenha condições de ganhar, né? Porque ganha quem tem competência, que se o time for bom, ele vai ganhar. É só para corrigir que foi em 96, tá, o título do Grêmio. Agora o Brasil de Pelotas, o time do João Garcia, faz amanhã tarde, e o time do nosso Raul Ferreira aqui, né? Faz amanhã tarde contra o Paraná, o seu primeiro jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma caminhada longa do Xavante, mas que bom que o Xavante está subindo, está voltando para a elite do futebol, porque a Série B está muito próxima da Série A, as verbas já são outras, e o Xavante, desde a Série D, ano a ano, vem em ascensão. E tomara, ano que vem, possa estar na Série A. Acompanhe. E lá foi o Brasil, disputar mais um acesso. Pela frente, o Fortaleza, dono da melhor campanha da competição. Uma equipe tradicional e com muita torcida. Mas a torcida que fez a diferença foi a Rubro Negra. Em um Bento Freitas lotado, o Xavante venceu a primeira partida por 1 a 0. No jogo de volta, diante de mais de 60 mil torcedores, a pressão foi grande. Mas com uma ótima atuação de Eduardo Martini, o Brasil segurou o 0 a 0 e conquistou a vaga na 2ª Divisão Nacional. Em dois anos, chegar a Série B do Campeonato Brasileiro. Algo improvável, que foi comemorado em grande estilo. A cidade simplesmente parou na chegada da delegação vitoriosa. Para um time que saiu da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho em 2013 e chegou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2016, nada é impossível. E é com esse pensamento que o torcedor entra nessa competição, sabendo da dificuldade. Mas sabendo também que é essa dificuldade que torna a vitória ainda mais saborosa. Bela reportagem, né? Sorte para o Chavante. Começou hoje a 14ª edição dos Jogos de Estudantes Surdos de Porto Alegre. Confira. Os jogos acontecem no Centro Esportivo da PUC. Neste final de semana, são duas modalidades, futebol de salão e vôlei. Participam estudantes de escolas voltadas à educação de surdos de Porto Alegre e da região metropolitana. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, mas conta com a ajuda de muitos voluntários, como o seu Eli. Os jogos são realizados em dois encontros, jogos coletivos, que é hoje, e na próxima sexta-feira, dia 20, lá no Complexo da PUC, também, o atletismo. São provas espetaculares com crianças desde oito anos de idade, até a idade adulta. Temos prova também para crianças especiais, com cadeirantes, pessoas com algumas dificuldades. E pessoas que são surdos, que frequentam escolas de surdos, esquema de integração, e é maravilhoso. Sensacional. Parabéns, parabéns. E é extraordinário. E mostra que todos podem participar. E como o esporte faz bem. Olha só, se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado, uma corneta, um elogio, enfim, quiser criticar, mande um e-mail para o plano de jogo, está aí na tela, planodejogo.com.br, ou manda no meu Twitter mesmo, arroba Farid com demudo germano, arroba Farid com demudo germano. Agora eu te faço um convite, fique aí rapidinho, é menos de um minuto, porque eu vou ficar te esperando aqui. Está legal? Está combinado? Falei que era rápido, não falei que era rápido? Diz que era rápido e estamos de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você já almoçou, boa tarde. Se você ainda não almoçou, bom dia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio, com muito prazer, o presidente do Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre, o presidente Lourenço Meirelles. O centenário Guaíba Porto Alegre, com 128 anos de existência, conquistou no início do mês o décimo, dez títulos do Campeonato Sul-Americano Master. Presidente Lourenço, bom dia, boa tarde. Já almoçou, presidente? Ainda não, Farid. Então, bom dia. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a presença e parabéns, décimo título. É, para nós é uma conquista importante, porque vem de muito esforço de todo o pessoal do clube e de amigos. A gente tem conseguido crescer ao longo de dez anos participando da competição. Estamos vendo as imagens, as belas imagens. Esse ano a gente conseguiu uma participação recorde do nosso clube, a gente levou mais de cem atletas para participar do campeonato. Conquistamos, além do título como maior vencedor, também o título de maior clube com inscrições no evento. Sensacional. E além dos atletas, a gente tem levado muita gente, pessoas do clube, para participar, para nos ajudar na organização, gente que ajuda com a montagem de barcos, com o transporte da carreta. A gente tem que levar nossos barcos daqui para os outros países para competir, né? Sim. Presidente, como é que se explica essa hegemonia dez anos consecutivos? Muito trabalho. Muito trabalho e uma organização que a gente tem aprimorado a cada ano. Na verdade, o Remo Master tem crescido muito na América Latina, no Brasil também, e eu acho que um pouco por causa da organização do GPA. O GPA conseguiu, nesses últimos anos, aliar, conjugar dentro do clube pessoas que já eram remadores, que têm uma história no Remo e continuam praticando o Remo como Master, e pessoas que nunca tinham feito esporte, não sabiam como é que era, chegaram depois de uma certa idade, que têm interesses diferentes, capacidades físicas diferentes, mas que todos querem praticar, todos gostam do Remo, porque é um esporte que une a pessoa, a natureza. Deixa eu perguntar ao presidente Lourenço. A gente está falando da competição Master, mas e as outras categorias também há um interesse pelo Remo? Menor. O Remo no Brasil não tem conseguido um crescimento ou até se manter como um esporte de massa. Antigamente o Remo era muito praticado, já foi capa de jornais do setor esportivo, hoje em dia caiu bastante. Agora, é um esporte olímpico, nós estamos aí batendo as portas da Olimpíada, que vai ser aqui no Brasil, e eu te pergunto o que você está esperando da participação brasileira no Remo? Sinceramente, eu não espero muito. Não, mas... Quem são os bambambans? O Brasil não tem um histórico muito bom, teve ali a Fabiana, conseguiu um bom resultado em etapas da Copa do Mundo, mas a gente não tem conseguido manter isso, eu até nem sei se ela vai participar da Olimpíada, inclusive. Eu acredito que o Brasil, com o apoio da torcida, talvez, numa prova sensacional, a gente consiga disputar uma final A, que seriam os seis primeiros, de repente uma briga por medalha. Mas o Remo não é um esporte que tem um país dominante em geral. Existem vários barcos, várias categorias, então, alguns países se destacam em alguns tipos de barco. Nova Zelândia, Alemanha, Inglaterra, foi muito bem na última Olimpíada, venceu muitas provas. Eu acredito que esses três países vão dominar boa parte das medalhas na Olimpíada. Muito bom, nós recebemos aqui o presidente do super campeão, né? Clube de Regatas Goiaba, Porto Alegre, Lourenço Meirelles. Presidente, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. TVE, TV de todos os esportes, a programação esportiva, cada dia aumentando, graças a Deus, aos nossos telespectadores, a sua audiência, e dando espaço para todos os esportes, porque é a TV dos gaúchos e a TV que abrange todas as modalidades esportivas. Parabéns por presidir esse grande clube, presidente. Muito obrigado. Vamos providenciar agora um desenho de um bonequinho remando aí para eu botar no layout do programa. Vamos botar, sim. Olha só, foi lançado ontem à tarde o Dia do Desafio 2016. O evento vai acontecer no dia 25 de maio em 482 municípios gaúchos. Quem esteve, perdão, quem esteve presente foi o medalhista olímpico no vôlei, o levantador Maurício Lima, o grande Maurício. Ele falou com a gente sobre a competição e destacou o Rio Grande do Sul como celeiro de atletas. Maurício. O Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro de grandes atletas de todas as modalidades e quando a gente consegue fomentar cada vez mais isso, a gente fica muito feliz. Grandes representantes nas suas modalidades do Brasil tiveram atletas gaúchos e a gente espera que continue crescendo cada vez mais através do esporte. Show de bola. Obrigado, Maurício. É isso aí. O Dia do Desafio tem que se mexer, tem que praticar algum esporte, esporte é saúde. E você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aqui na tela para você. Então era isso. Ah, tem horário alternativo. Plano de jogo, ele reprisa às nove da noite. Nove da noite você pode ver todo o plano de jogo. Tá certo? E eu não vou esquecer jamais, vou esquecer a produção, me lembra. Mas amanhã, sábado, duas da tarde, tem o nosso TVE Esportes. Um bom final de semana a todos, juízo, e até segunda-feira. Então, antes, amanhã, no TVE Esportes, mas no plano de jogo, na segunda-feira. Combinado? tchau. Tchau. Tchau.